Deus vai na frente e abriu o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos a contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha, o que Ele confia Caminha contigo, de noite ou de dia Pega suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor Quem tem motivo pra louvar, louve! Quem tem motivo pra adorar ao Senhor, adore! A glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é pra Ele! Aleluia! É pra você, querido, ouve! Deus não rejeita oração Oração é alimento Aleluia! Fale com o Senhor Jesus Nunca vi O Senhor é o nosso Vou ficar No sofrimento Basta somente O que Deus Quando Ele estende as suas mãos, o que acontece? Quando Ele estende as suas mãos É a hora Você é vencedor Então, louve Simplesmente, louve Vai, querido! Tá chorando Louve Precisando, louve Tá sofrendo Louve Não importa, louve Não importa, louve Seu louvor invade o céu Deus olha a frente E abriu o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra o que nem cumpriria Ele trabalha pra o que nem cumpriria Caminha contigo E Deus hoje em dia E o que graças a nós Sua vez é o Senhor Comece a cantar Com muito louvor 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 A gente precisa entender A gente precisa entender Ouça a voz de Deus Ele trabalha da forma que Ele quer Quando Ele fica em silêncio É porque está Esse é o Deus que nós servimos Basta somente esperar O que querido? O que Deus Quer fazer Coisa linda, Jesus É pra Ti, Senhor Quando Ele estende Suas mãos É o que? É a hora É a hora É a hora De vencer Então, Louve Louve Simplesmente, Louve Louve Tá chorando, Louve Louve, Louve Louve Precisando, Louve Louve Tá sofrendo Louve Não importa, Louve Se eu não vou Se eu não vou E vai no céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Meu Deus Glória a Deus Tirando os espinhos Mordendo aos anjos Ele abre as portas Pra ninguém Ele trabalha Ele trabalha Ele trabalha assim Ele trabalha assim De noite ou de dia Pensa as suas mãos Pensa o Senhor Comece a cantar Com muito louvor 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 Levanta a sua mão agora, querido O seu melhor louvor Pra o Senhor Vai, eu quero ouvir Com muito louvor Vai! Com muito louvor 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 Adore, adore ao Senhor Ressalte ao Senhor Somente a Ele Cante ao Senhor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Louvor Aleluia! A glória a Jesus! Aleluia! Aleluia!